Olá, sou Arthur Menezes de Salima, tenho 10 anos e sou autista. Fui a primeira criança de Terra Nova, Pernambuco, a se vacinar-se contra a Covid-19. E eu só tenho uma coisa a dizer, vacinas salvam vidas. Eu me vacinei e não senti nada, fui muito ao contrário, me senti bem melhor. Já tive Covid-19 e digo que foi amedrontador essa experiência. Por isso, gente, vacina, vacinas salvam vidas. Então, vamos lá.